Olá amigos, tudo bem? Bem-vindo às planilhas Turing Admin. Essa aqui é uma planilha de salão de beleza e eu vou mostrar como classificar lançamentos. Para você colocar em ordem de data, em ordem de vencimento, você vai lançando, depois você classifica. E aí você vai colocando em data, ordem de vencimento, ordem em horas, né? Se você quer saber qual o horário certinho, daí você altera a agenda e você organiza. Eu vou ensinar como classificar agora, é bem fácil. Antes disso, eu peço que você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like, compartilha nossas planilhas com os amigos. Sempre tem alguém precisando de uma planilha bem legal. Nós temos vários modelos aí, tá? Entra em contato com a gente. Planilhas pessoais, planilhas empresariais, vários ramos de atividade. Tem uma centena de vídeos aí de planilhas prontas para você adquirir e olhar, né? Tá, vamos lá então para o vídeo. Vou pegar essa planilha de agenda. Aqui você vê que a gente lança aqui a data, a hora do agendamento, o cliente, o telefone dele, o serviço, alguma observação que você vai pôr, o nome de pessoas que vai fazer, né? Se você quiser pôr, e o valor. Quando eu clico aqui em seleciona lançamento, seleciona dados aqui, ó, tem um link aqui, início, fim e seleciona. Aí eu cliquei aqui, ele vai selecionar essa área de trabalho, ó, de novo. Cliquei, ele selecionou essa área. Aí, em todas as planilhas minhas, deve ter esse seleciona dados. As que tiver liberadas, você vai poder fazer esse processo. Aí, quando eu cliquei e selecionou, aí eu vou vir aqui em dados. Tem esse botãozão classificar. Daí aqui, ele vai aparecer classificar por... Às vezes aparece o nome, né? Data, hora. Mas aqui aparece coluna A e coluna B, que é da data e da hora. Se eu alterar aqui, ou inserir o lançamento fora de ordem, ou alterar uma data, ele vai organizar. Aí eu dou OK e pronto, já organizou toda essa área de trabalho. Aí, por exemplo, aqui tem, ó, aqui, lançamento 6 do 3. É... Se eu quisesse colocar esse lançamento aqui, dia... 7 do 4... Essa data aqui está antiga, né? 17. Mas beleza. Vamos colocar aqui, as... 16 horas. Sempre tem 16, 2 pontos, né? 0,0, 16,30, né? Vamos colocar 16 e 30. O que eu vou fazer, se eu fizer de novo esse processo, ele vai organizar. Essa da pessoa aqui, daí eu quero colocar aqui... 7 do 4. Essa daqui também eu vou colocar aqui, 7 do 4. Às 15 horas. Vamos colocar aqui, as... 17 horas. Que aí vai ficar acima da outra. Vai ficar em último, tá? Agora eu faço o mesmo processo. Seleciono. Classificar. Quero classificar pela mesma coluna A e B, né? Daí você vai ver aqui que a... Que essa aqui da root, a 16,30, ela vai passar... A linha 16, ela vai vir aqui para... Para o... Antes aqui da Sandra. Vou dar OK. Ó. Dia 7 do 4, ele organizou. Aqui a Sandra tinha que mudar também para 7 do 4. Uma às 16,30 e às 17 horas. Então, ele organizou, tá? E você pode, por exemplo, a panela dessa, você pode classificar aqui... Eu vou mostrar outros modelos agora no caixa. Mas você pode classificar aqui. Se eu quiser mudar também, eu posso. Seleciona. Classificar. Quero classificar aqui pela coluna C, né? E aqui eu vou... Esse nível aqui eu vou excluir. Eu deixei só a coluna C, que é o quê? É a coluna do cliente. Se eu fizer isso aqui, ele vai colocar primeiro em ordem dessa coluna C, que é do cliente, ó. Ele pegou Alisson, Ariciane, Branca, Camila, Daniela, Laura. Então, ele colocou em ordem de cliente, se você quiser tirar o relatório. Você pode fazer por botar em ordem de atendente, tá? Só que aqui ele, agora, ele bagunçou as datas. Mas aí eu faço o seguinte, seleciono dados. Às vezes você quer tirar o relatório, você faz esse processo. Depois você vai lá e organiza de novo. Classificar. Agora eu vou voltar para A e vou adicionar o nível AB. Pronto. Ele vai estar por data e hora de novo. Deixa eu mostrar agora no caixa. Aqui, ó. Eu estava aqui na agenda. Aqui tem o caixa. Aqui tem outras planilhas. Quantos apagar, receber, cadastrar as clientes. Tem essa planilha para vender, tá? Depois você pode adquirir ela. Se você... Tem um vídeo dela também explicando. Então, eu vou aqui no caixa. Se eu quiser colocar em ordem de datas, eu posso. Se eu quiser colocar aqui, ó. 08 do 1 de 14. É só fazer o mesmo processo. Seleciona de lançamentos. Vem aqui em classificar. Aqui já vai aparecer, às vezes, o nome, ó. Data do movimento, ok? Ó, daí ele jogou o lançamento agora de comissão para baixo. Porque foi dia 8, eu mudei aqui. Se eu quiser classificar aqui por conta contábil, ó. Colocar tudo em ordem. Do junto, né? Seleciona. Quero classificar pela coluna C. Conta, tipo de conta, né? Ó, daí ele colocou aluguel, banco, casa, comissão, particular, salário. Ele coloca em ordem aqui, tá? E outra dica. Se você filtrar aqui, por exemplo. Quero filtrar aqui, é... Alguns lançamentos, ó. Quero separar só esse e dar ok. Aí, se eu fizer classificar, geralmente você tem que fazer a classificação para colocar em ordem. Sempre sem usar o filtro, tá? O filtro serve para você ver valores. Filtrar por data, por dia, por mês, por ano. Mas quando você for classificar, aí você tem que vir aqui no filtro. Se tiver classificado, você clica em seleciona tudo. Para voltar as vazias e dar ok. Sempre quando tem que estar desfiltrado. Não pode estar filtrado para poder classificar, né? Você seleciona, classificar. Agora você escolhe ali. Quero classificar por data. Ok? E outra planilha legal para a gente ver, vamos lá. É o contas a pagar. Aqui tem o controle de salão também. Agora o contas a pagar, você pode classificar para o vencimento. Tá vendo aqui? Aqui ele muda o vencimento, ó. Você lança o vencimento e é importante estar tudo em ordem. Você pode lançar fora de ordem os vencimentos, conforme vai chegando as duplicatas, né? Tem que pagar aqui. Vamos colocar aqui dia 8 do 2 de 18. Essa daqui eu vou colocar dia 7 do 2 de 18. Essa aqui eu vou colocar aqui 0,3 do 2 de 18. Tá tudo para janeiro, né? Mas eu vou colocar de 18. Agora eu quero que organiza. Você vai fazer o mesmo processo. Seleciona, viu? Seleciona o área de trabalho. Vai aqui em classificar. E agora você coloca aqui classificar por vencimento. Podia ser por fornecedor, podia ser por data de emissão. Mas eu vou colocar vencimento. Para quê? Para que aí eu saiba certinho. Daí é só ir dando baixa aqui, ó. Apaguei. Aí você vai colocando o valor aqui na coluna paga. Ele vai baixando tudo que você... E aí você vai saber. Agora é dia 7, eu tenho isso. Se for, por exemplo, hoje dia 26. Vamos colocar aqui dia 26. Vai ser amanhã, né? Do 1 de 20. 2020. Já estamos em 2020. Aí ele não fica com essa cor laranjada. Por quê? Porque não venceu. Quando vence, ele fica essa cor meio laranjada para avisar para você que já está vencido. Para você se organizar para pagar. Aí você pode lançar fora de ordem. E aí fazer o processinho aqui. Se eu quisesse lançar um lançamento aqui dia 30 do 1 de 18. Ó, ele está vencido. Aí emissão. Aí eu colocaria o nome da pessoa lá. Marcos, devo 500 reais, peças. Ó, já ficou lançado. Agora eu quero organizar esse aqui. Faz esse processo. Seleciona. Mesma coisa, né? Vencimento. Já está ali, né? Ok. Pronto. Aí o Marcos já vai aparecer aqui no dia 30 do 1. Muito fácil, né? Para classificar lançamento, né pessoal? Então eu vou deixar essa bela dica. Planilhas Turinha de mim. Entre em contato. Que Deus possa te abençoar. E adquirir as nossas planilhas. Ok? Fica na benção. Em nome de Jesus.